Vem comigo Vai, vai É só assim, ó Ai, porra, você contou, Bruce? A língua dele Essa porra não começa, mas não dá porra Não dá porra Devagarzinho, vai É assim, ó Você vai ficar no ar, cara Não dá porra 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 A espécie tá grifando, velho O que é que ela faz com o cão no começo? Oh, vamos lá Víctor Richard Agora 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 não, não apare disclõe Não, não apareceu Não, não apareceu Richard Costa Não apareceu Não vai ganhar Richard Costa Desculpa! Desculpa!